E uma coisa que o senhor falou, Major, que também foi muito impactante, e eu procuro passar para o pessoal que me acompanha e quer ser militar, essa interdependência que existe entre oficiais e sargentos. Porque, num pelotão, o oficial, ele precisa, o tenente, ele precisa do sargento e vice-versa. O capitão, ele precisa dos seus tenentes, os tenentes precisam dos seus sargentos. É uma equipe. O GC, ele precisa estar bem informado ali com seus cabos, com seus soldados. Eu queria pedir para o senhor para falar um pouco sobre essa relação entre oficiais e sargentos. Como que ela deve ser, como que a gente deve buscar, de repente, ter algum cadete aqui. Aliás, o Gabriel estava aqui agora há pouco, está lá na SPSEX. Como que o sargento, ele deve interagir com o comandante dele, com o oficial, e vice-versa. O que a gente deve buscar nessa interação para a gente ter um pelotão, uma companhia realmente eficiente. Porque são peças, o oficial e o sargento, que são formados de forma diferente. Só que, na tropa, eles são peças da mesma engrenagem. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, Major, por favor. Cara, eu vou te falar, assim, de uma grande verdade, assim. Meu velho, aquilo que você pedisse, assim, ó. Fala para um tenente um desejo, assim, voltado profissionalmente. E, certamente, ele vai falar que ele quer ter um sargento bom. Entendeu? E pergunta para o sargento, ele vai falar que quer ter um tenente bom. Entendeu? Porque o exército é coesão. O exército é equipe. Entendeu? Então, tipo assim, a equipe não racha. Então, quando você tem um sargento, um camarada, normalmente, o que que se acontece? Você tem um segundo sargento, cara experiente, um adjunto de pelotão. E aquele adjunto de pelotão, ele vai ajudar muito na formação do aspirante. Oh, demais. Porque ele vai chegar e ele vai dar a experiência dele. E uma das coisas que eu falo, assim, que, às vezes, o camarada muito novo, ele fica com aquele ressabiado de, assim, ah, eu vou ficar comendo na mão do sargento, né? Porque tem, às vezes, isso. Ele que vai comandar meu pelotão, né? Ele que vai comandar, só que, pelo contrário, o sargento, ele não quer comandar o pelotão dele. Pelo contrário. Ele só quer fazer parte daquilo ali. Entendeu? E ele ter o sentimento de pertencimento. Então, todo mundo quer ser notado, quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ser respeitado, ter o direito de errar. Isso são necessidades básicas, emocionais, do ser humano. Só que o pertencimento daquela família daquele pelotão, que tem um chefe, que é o tenente, ele tem que passar pela experiência desse sargento. E aí entra a primeiro nível de liderança que eu falo, assim, que, às vezes, assim, a primeiro nível é do cabo com o soldado. É um nível bem complicado, porque o cabo, ele era soldado até ontem, e ele fazia parte da mesma coisa. Só que é o primeiro nível. E para o cabo ficar bom, é depois do terceiro ano de cabo. Ele realmente entende que outros soldados vêm, e que tem soldados que são da mesma turma dele, mas que ele já consegue comandar a esquadra dele. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é do sargento. O sargento, ele não tem que comandar só o grupo, mas ele tem que comandar os dois cabos. E tem que dar autonomia para esse cara, para ele ser comandante. Então, é o nível que o sargento, ele comanda, pelo exemplo, os soldados, mas ele dá liberdade de ação para o cabo. E você tem que trabalhar esses níveis de liderança. E o tenente, ele já chega praticamente num terceiro nível de liderança, que ele tem que dar liderança dele para o soldado, como executor. E a mães formam muita gente. E a ESA também forma a gente como executores perfeitos. Talvez não formem tanto a gente como líderes, porque não tem a cadeia. A gente acaba formando o cara da mesma turma. E às vezes não tem aquele respeito todo, aquela coisa toda que gera do posto, da graduação. Mas o tenente, que ele é sábio, ele pega a experiência desse segundo sargento, e ele, principalmente, ele deixa o sargento comandar. Eu falava muito, mas muito na maré, muito. Falei assim, ó, sargento, um passo para trás do seu grupo, para você ver o todo e conseguir comandar. Observar, né? Se você não consegue, se você está dentro, você não comanda. Entendeu? E aí as ações, elas se tornam independentes. Sem comando, acéfalo. Então, você tem que ter alguém que esteja gerenciando. Ah, mas aí eu não estou fazendo nada. Sim, você está fazendo a coisa mais importante. Você está comandando. Entendeu? E aí o tenente, ele tem que estar no mínimo dois passos. Porque ele tem que estar vendo esse grupo, ele tem que estar vendo esse grupo, ele tem que estar vendo aquele grupo. E ele gerencia os três grupos. E ele ainda tem uma experiência de falar assim, não, não, aquele ali está meio varado, aquele ali. E ele escuta esse adjunto. Então, essa equipe, cara, se ela não tiver sinérgica, ela não funciona. Se cada um pensa de forma independente, se o sargento pega o grupo dele, ah, meu grupo vai ser o destruidor, e ele não segue o estado final desejado do tenente, eles não estão indo para o mesmo objetivo. É isso que o tenente, ele tem que fazer. Ele tem que gerenciar e ele tem que, assim, dar a oportunidade do cara executar. Mas, mesmo assim, ele tem que controlar. E isso é difícil pra caramba, cara. Difícil pra caramba. Quando a gente é tenente, o que a gente faz? Muitas vezes a gente passa por cima do sargento. E quer comandar tudo. E a gente quer comandar tudo. E a gente quer fazer tudo. E a gente quer dar todas as instruções. Entendeu? Mas isso, com o passar do tempo, o cara vai pegando. É a mesma coisa do capitão no primeiro ano. O capitão no primeiro ano, ele ainda se vê muito como tenente. E ele acaba não chamando a atenção do tenente. Só que o tenente é um ser que precisa ser chamado a atenção. Ele precisa ser corrigido. Entendeu? Dentro da capacidade deles. Entendeu? E aí eu falo pra você que eu me tornei capitão mesmo depois do terceiro ano de capitão. Que eu falava assim, realmente aí o chicote cantava até nos meus tenentes. Entendeu? Numa maneira boa. Mas era um chicote de correção. De falar assim, não, cara. Assim, assim, assim. O cara comanda desse jeito seu pelotão. O cara não tá comandando. O cara tá deixando seu pelotão. E deixar não é. Você tá deixando ele e você tá sendo omisso. Tá deixando de fazer a sua parte. Então é uma engrenagem muito perfeita, Thiago. Eu sou um camarada totalmente apaixonado pela nossa estrutura. Principalmente na estrutura da nossa infantaria. Não posso falar de outras armas. Entendeu? O artilheiro. Tá, tá, tá. Tem a manutenção. Mas o infante foi feito pra ser criada uma família. Uma família do pelotão tal. Uma família do pelotão tal. Uma família do pelotão tal. E com o capitão. E aí eu falo que a melhor fase da vida do cara é ser o cara ser o capitão. Porque ele vai gerenciar tudo. Ele. Ele. É do jeito dele. Vai fazer isso. Vai seguir as instruções. Entendeu? Mas as orientações. Você pode até ter uma tropa de acérfalos ali. Entendeu? Comandado por um leão. Entendeu? Agora você não pode ter uma tropa de leão comandado por um asno. Aí ferrou. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL